Música Oi pessoal, vou mostrar aqui para vocês hoje um Mojo Wind Dove É sempre escrito em inglês Mas na verdade é uma pomba que bate asa Que é para você colocar tanto como enfeite ou mesmo para chamar para pombas Para sua residência, chácara ou coisas parecidas Aqui fala que contém um corpo de pombo, duas asas Uma asa, três suportes e um clipe Vou abrir aqui para mostrar para vocês como é que funciona Bem embaladinho Como vocês podem ver aqui, as duas asas O pombo em si é muito real mesmo, muito bem feito O acabamento dele é de primeira Muito bem feito mesmo E aqui vamos ver mais Esse aqui é tipo um pregador de roupa Para você colocar em galhos ou coisa parecida Esse aqui é o suporte, é em aço Esse aqui, olha, para vocês verem Esse aqui é em aço Vou tentar mostrar aqui para ficar mais claro Vamos ver aqui Tem uma sequência Vamos aqui a sequência inicial Olha, de sete não tem como errar Não tem como errar Aqui, olha Aqui você vai colocar o pregador Tá, olha Aqui O pregador está aqui E aqui você vai colocar a pombo Olha Certinho, muito bem feito Tá, muito bem feito Vamos agora instalar as asas Olha só Tem que soltar aqui Uma asa está pronta Eu não sei se o lado da asa está certo Eu acho que não deve estar não Mas vai Isso aqui como é só apenas uma demonstração Ou às vezes serve para os dois lados Seja universal Ok Então Quando o vento bate Ele vai virar a asa Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês Olha Então se tiver bastante vento Ele vai girar rápido Se tiver pouco vento Ele vai girar devagar Olha Só assoprando com a boca Você vai ver que ele gira Funciona muito bem Existe o suporte também rotativo Que você coloca ele de acordo Bate o vento Ele vai girando a favor do vento E vai girando Olha lá Então está aqui apresentado para vocês A pomba O mojo de enfeite Aqui O de decoração Mesmo para vocês chamarem Pombos aí Para a residência de vocês Casa Chácara Ou mesmo fazenda Muito bonita Muito bem pintada Material muito bem acabado Espero que tenham gostado Muito obrigado Pessoal Até a próxima